Música Nós estamos no bairro Vila Nogueira, na região sul da capital, na rua Cumbica, onde mais um crime contra a mulher aconteceu. Dessa vez, um homem de 31 anos de idade, que não aceitava o fim do relacionamento, veio até a casa da ex-mulher, de 46 anos, após ela sair da residência. Então, ateou fogo na residência com sua motocicleta dentro. Os vizinhos acionaram o corpo de bombeiros, mas infelizmente, todos os pertences pessoais da moradora e também a sua motocicleta foram destruídos pelas chamas. Logo após ter cometido o crime, fugiu e, não satisfeito, ligou para a vítima, ameaçando de morte. Ela está sob os cuidados da Deã, que está vindo para o local, juntamente com a perícia, para colher mais provas contra ele. Desde o mês passado, ela já tinha pedido uma medida protetiva contra ele, pois teme pela sua vida, já que ele não aceita o fim do relacionamento. Esse foi mais um caso bárbaro de violência extrema contra a mulher aqui em Campo Grande. A polícia continua à procura deste homem de 31 anos de idade, que encontra-se foragido após ter praticado esse crime contra a ex-convivente.